Oi gente, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão meus queridos Hoje é diazito maravilhoso, bonito e pomposo dia de joguitos grátis aqui no canal E hoje iremos falar deles aqui Alguns jogos aí que estão de graça pra você pegar Alguns jogos que estão em fim de semana gratuitos pra você pegar e jogar também E por aí vai meu muchacho, tá delicioso, tá pomposo esta semana aí Tem jogos aí pros consoles também, é algo que nem sempre tem Então essa semana tem uma coisinha aí, tem pro PC como sempre Então senta aí na cadeirinha, fica confortávelzinho, põe um fonezinho ou sei lá, ouve um alto-falante mesmo E vem com nós pra ver os joguitos de graça da semana Antes de mais nada deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E minhas redes sociais, Facebook e Instagram estão todos aí na descrição se quiser me seguir lá Sinta-se à vontade, então vambora para o vídeo Vamos começar aqui com jogos de fim de semana gratuito E um deles, que está com fim de semana gratuito, está disponível para todas as plataformas Menos o Switch, que é no caso o PS4, o PC e o Xbox One Que é um jogo chamado Disintegration Esse jogo tem uma premissa semi-diferente dos jogos comuns E é um jogo que vale a pena você testar Porque pra comprar provavelmente não é um jogo que vale muito a pena Eu nem falo porque ele é um jogo ruim, sim porque ele é um jogo caro mesmo Ele está custando 280 reais na Steam, mano Que preço é esse? E está muito caro, né? Então pra você jogar um final de semana gratuito Dá uma aproveitada no jogo, conhecer mais do jogo, vale a pena A não ser que ele entre em uma promoção que seja bom o suficiente Se você testou e gostou Aí sim, mas é um jogo muito caro Mas está valendo a pena Porque é de graça, de graça vale a pena, é óbvio, né? Ele vai ficar disponível a partir do dia 30 até o dia 3, tá? Nas três principais plataformas E esse jogo, como que ele funciona, né? Ele é basicamente um jogo que mistura a primeira pessoa com estratégia Você controla ali a sua espécie de nave, né? E você vai invadindo, andando por cenários Que tem vários inimigos ali Então você vai andar nessa nave atirando E ao mesmo tempo, você vai controlando Quando você vai voando ali com a nave Embaixo você vai controlando a sua espécie de tripulação Seus companheiros, né? E aí você pode usar eles pra posicionar, atacar tal coisa Numa posição, numa forma bem estratégica Aí do que você quer fazer Pros seus personagens ali Te obedecerem, né? E você seguir em frente Conseguir se seguir De uma maneira mais fácil É um jogo com uma premissa bem diferente Tipo, eu pelo menos não me lembro De um jogo que faça algo desse tipo Eu achei bem da hora A ideia Você jogar, você vai ver Tem um problema em outro ali e tal Era uma ideia que podia ser muito mais bem aproveitada Um jogo que poderia ser muito mais barato Pra galera conhecer Mas, dá uma testada aí De graça 0800 Até injecione na testa Vale a pena dar uma olhada Esse daqui Fim de semana Gratuito E agora vamos para os jogos da Epic Essa semana Aí pro PC, né? Sempre lembrando Que os jogos vão entrar na quinta-feira Eu vou dar a reprise dos jogos que ainda estão Que você pode pegar até quinta-feira Meio-dia E depois eu vou falar Dos jogos ali novos que vão entrar Que por sinal Agora serão três jogos novos dessa vez Que legal Pra compensar A última Acho que foi a semana retrasada Que só deu um Agora teremos três jogos aqui E Entretanto são jogos mais básicos Meio-indies aí Mas são legais E pra reprisar O jogo que vai ficar Os jogos que vão ficar De graça Até amanhã Meio-dia É o Next Up Hero Que é um jogo De ação-aventura Que tem aquela visão de cima Que você escolhe vários personagens Cada personagem tem habilidades Totalmente distintas E você pode escolher Qual você adapta melhor Tipo, tem uma que lança missa Ou um que usa mais tecnologia Uma que lança boomerang E por aí vai E você vai explorando O cenário, né Derrotando o monstro Coletando ali coins Pra você Consequentemente evoluir Melhorar esses personagens E você ir avançando no jogo Numa exploração de dungeons É um jogo É um jogo bem legalzinho Mais casual Mais legalzinho Pra caramba E o outro também Que está ainda na semana É o Tacoma Que é um jogo Meio diferente Que eu comentei aqui E é um jogo Simplesmente que se passa Numa nave Dentro de uma nave E quando você anda E tenta descobrir O que aconteceu Naquela nave Você não tem combate Nem nada do tipo Então é um jogo Mais o Hawkinson Simulator Que você vai ouvir Muitos diálogos E se entreter muito Com a história Do que particularmente Jogar Tipo jogar na forma De ação Que eu quero dizer Então nesse jogo Você vai ver Muitos logs Que mostram Uma espécie de silhueta Ali como se fosse Uma projeção de holograma Dos personagens E ali você consegue ver O que estava acontecendo Na nave Ouvindo esses diálogos E assim se envolvendo Em todo o mistério do jogo Que é descobrir O que aconteceu Por que aquela tripulação Toda sumiu E desapareceu da nave E aí você vai descobrindo Essas coisas E consequentemente O jogo vai drag engolando É bem interessante É uma história legal Mas é específico Para um tipo de público Talvez né Talvez não Certeza Então esses são Os dois jogos aí Da Epic Games Essa semana E agora Amanhã Quinta-feira A partir do meio dia Vai trocar E vale lembrar Que esses jogos Quando você pega Eles são de graça Para sempre Não é só durante o período Beleza Vai trocar para três jogos O primeiro é o 20XX 20XX 2000XX Depende da forma Que você queira chamar É um jogo Muito Mega Man Se você for olhar Ele é igualzinho O Mega Man Até o personagem Tipo tem o azul Que lembra Mega Man E o vermelho Que lembra o Zero Que é o Mega Bem inspirado Em Mega Man X Porém Esse jogo Não se limita Apenas ser Uma cópia Descarada de Mega Man Ele é um jogo Legal É um jogo divertido Ele tem uma Boa jogabilidade Uma jogabilidade Responsiva Uma jogabilidade Bem fluida Ele funciona muito bem Mas a sua grande Parte de estrutura Sim É muito Mega Man Seja ali nos cenários Nos inimigos Na estrutura do combate Até nos chefes Em parte Porém com alguns diferenciais Como por exemplo Ele é um jogo Que tem os seus cenários Bem estilo Roguelike Que ele é gerado Procedualmente Então ele tem essa Mecânica Que é diferente Dos jogos de Mega Man E ainda assim Os chefes Eles não dropam Apenas a sua arma Você pode escolher Se você quer pegar Dinheiro Se você quer pegar A arma daquele chefe Se você quer pegar Um upgrade O que te deixa Em mais umas Posições estratégicas A respeito do jogo Bem Se você é fã De Mega Man Provavelmente você vai Curtir esse jogo Ele é bem legalzinho Bem divertido E te dá uma Boas horas de gameplay Seguindo Aqui temos o Barony Que é um jogo Que eu não conhecia Ele é um jogo Que parece ser um jogo De sei lá 1993 Mas ele na verdade É um jogo indie De 2015 Isso porque Ele tem um estilo Artístico Um estilo gráfico Pra realmente Parecer esses jogos Antigos E é um jogo De dungeon crawler Basicamente você vai Passar por dungeons Cada vez indo mais A fundo dessas dungeons Explorando e descobrindo Muita coisa Os gráficos deles Me lembram Até bastante O Minecraft Até os menuzinhos ali Porém você não tem Muita coisa de construção Igual o Minecraft tem E sim Mais exploração Você pega armas Crossbow Enfrentar vários inimigos Ali No estilo bem retrô Bem ali Parece jogos de anos 90 Ali que começou ali Nos inícios do PC Mas é bem da hora O estilo aqui É um jogo que eu vou pegar Pra testar Porque eu não conhecia Ainda Aí está o Baron E pra finalizar Os jogos da Epic Games Nós temos O Super Brothers Sword and Sorcery Esse jogo Ele tem uma pegada Semi diferente Ele é um jogo Bem pixelado Como você consegue ver E aqui você tem Uma mecânica De ponto e clique Onde que basicamente Não é você O personagem Você é basicamente O guia do destino Você é o dedo de Deus Você que está clicando E abrindo o caminho Pro personagem É isso que a ideia Do jogo dá E fora o quesito Artístico dele Esse jogo Ele tem uma trilha sonora Fenomenal É muito bonita A trilha sonora Desse jogo Tá louco Dá até vontade De você baixar tudo E colocar no celular Então ele tem Essa pegada bem artística Ele tem ainda Mesmo sendo Ponte de clique Ele tem um combate Que tem a ver Ali com magia Ou com ataques Ali mais de espada É melee O que deixa Bem diferentinho o jogo Ele é um jogo bem legal Vai te guiar Ali do início ao fim Numa busca Ali do livro Que você pode Tipo absorver O pensamento das pessoas E ele fica registrado Como um diário Então é algo que pode ser Bem perigoso E a história toda Gira na trama Disso daí Um jogo bem legal Ainda mais para quem gosta Desse jogo Meio artístico Tipo Journey É da hora Eu acho que é bem da hora Esse jogo aqui E só para a gente finalizar aqui Temos Final Fantasy XIV Voltando a aparecer aqui no canal Isso porque eu falei Que o Final Fantasy Ele tem uma versão trial Você pode jogar por um tempinho Tem alguns limites sim Mas você pode jogar por um tempinho De graça Porém Acontece que agora Eles expandiram Esse limite do trial Ele está muito maior Antes de você ir até o level 35 Você podia jogar até esse level Agora você pode ir até o level 60 Tipo É quase o dobro de level Então é muito mais tempo Que você pode passar jogando Esse negócio de graça Se você quiser Depois passar mais kits Fazer mais coisas Aí você cogita em comprar o jogo Mas Embora ele não seja um jogo pago Que está de graça É um jogo que vale a pena Mencionar aqui Por causa disso Ele vai te dar muito tempo de gameplay Você pode experimentar bastante do jogo Um dos maiores RPGs MMOs RPGs de hoje em dia Que é o Final Fantasy XIV Podendo jogar por muito mais tempo Fora isso Eles vão adicionar várias coisas novas Como Jobs novos Que você pode Uma raça nova Que você pode escolher E algumas quests novas Então vai ter Conteúdos novos Além de apenas O level cap De você Poder jogar de graça Ser aumentado Então vale muito a pena Dar uma bisolhada Vale dar uma olhada lá E isso daí é para todas as plataformas Onde Final Fantasy XIV está disponível Tu pode ir lá e jogar E pessoal Só quero dar uma dica Que final Não é nada de graça Porque você paga Que são jogos Além da Twitch Prime A Twitch Prime Vira adicionando jogos ali Que você pode pegar No catálogo deles E eu só estou aqui Para mencionar isso Porque por mais que seja pago É algo que vale a pena Se você tem a Prime Por exemplo Já assinada Acho que ela custa 10 reais É muito barato Além de você ter todos os negócios Que a Prime dá Ela te dá jogos grátis Tipo É bastante joguinho Que tu pode pegar Está tendo o SNK Por exemplo Tem Metal Slug 2 Tem jogos como Kunai Que é da hora E o Dark Devotion Que é um jogo Inclusive que eu falei Aqui no canal Um tempo atrás Que ele é Meio Dark Souls Em plataforma É bem interessante também Então Se você já tem Ou sei lá Se você quer assinar Já aproveitar os benefícios Que a Prime dá Já tem esses jogos aí Que você fica sabendo Que eles vêm Incluso aí Pra você poder pegar 0... 0800 não Tecnicamente você paga Os 10 reais Mas você entendeu É um bônus legal E é esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô É nóis E fui